Nesse tipo de gramado, então, às vezes entra com a chuteira errada e acaba caindo toda hora. Vamos para a cobrança do escanteio. Primeiro na partida, Netinho. Aí você vê o goleiro Ebert fazendo ali, orientando o posicionamento dentro da área. Netinho fez o cruzamento, fechado. Saiu o Ebert. E a dolaza aqui, Netinho ali para fazer a cobrança. Perda à esquerda, fez o levantamento, fechado demais, Ebert. E a dolaza aqui, Netinho, também pela primeira vez no campeonato, começa a partida como titular. Netinho, ele na cobrança, perda à esquerda, fez o levantamento, toque de cabeça. É, Netinho, olha que deu, já foi por trás, subiu bem, a bola foi em cima, quase que passa ali entre as pernas. Em dois tempos, ali para fazer a defesa. Balão Bahia conversa ali com a arbitragem. Aí a cobrança já feita. Agora curta, tá, tá, tem a chance do chute, de fora, Ebert. Ainda tá, tá, tem o chute, né? Mas se manifestou aí, ó. De boa o arco. De todos os ângulos, para não ficar dúvida para você. Recupera a posse de bola o Atlético, Alô Bahia. Lançamento para o Serna, tenta o domínio. Macula faz a proteção para a saída do Ebert. Daí o Serna. Novamente com o Netinho. Tenta a jogada com o Márcio Azevedo, com punições. Tenta o drible, faz o levantamento, o chute. Ele levantou a bola, um chapéu ali na marcação. E aí, o Ebert que faz mais uma bela defesa. Olha, boa jogada do Márcio Azevedo. Ele bateu de três dedos de efeito. Linda a defesa do goleiro lá, Ebert. Muito mais direito, né? E saiu pagando para cima da defesa. Mais uma boa defesa. Foi o grande nome do engenheiro Beltrano nesse primeiro tempo, imagina. Obrigado. Agora o jogo fica reclamando, manda-se que o árbitro. Olha o Jerônimo na cara do gol para o Serna, para bater de primeira. Ebert! Ele bateu de primeiro e a fronca do goleiro com o engenheiro Beltrano na marcação. Chegou rápido no toque de primeiro o Atlético. Olha a empiada para o Serna. Olha até que bateu bem tirando do goleiro, mas foi muito bem do gol. Ebert! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri